Muito negócio chato. Moça, se ela tá querendo... Rapidinho. Sim, mulher, você viu? Homem, muita loucura. Eu repostava dela. Ah, moça, não quero mais nada, não. Oh, moço, desculpa. O que o senhor tá querendo? Não quero mais nada, não. Ela foi, levou tudo, mãe. Oh, rapaz, chore não, assim mesmo. Eu sei que acontece problemas. Não, rapaz, se controle, se controle, tenha calma. Eu queria isso, é o meu filho, moço. Oh, isso vai passar. Tenha calma, tenha calma. Boa tarde, moça. Opa, boa tarde. Eu quero um remédio pra me dar mais energia, se ela tem aí. Ah, sim, eu tenho esse aqui, ó. Inclusive, eu estou tomando, é maravilhoso. Ele tem vitamina de A a Z e também tem cafeína, que te dá aquela energia o dia todo. Você vai amar. Pense num remédio bom, não, remédio não, desculpa, um suplemento. Não tem açúcar, viu? Você pode tomar tranquilo, que não vai ganhar nem um quilinho. Boa tarde, moça. Olá, boa tarde. Você tem esse remédio? Ah, tem um sim. Espera aí, viu? Então, o remédio que você está procurando é esse aqui, mas também tem esses outros que você pode usar como complemento. Tenho esse aqui, que é ótimo para os ossos. Muito bom. Esse daqui, ó, que é perfeito para você dar uma quebradinha nesse outro. E tenho esse aqui que está na promoção da energia, que você fica elétrico o dia todo. E aí, vai levar? E aí, vai levar?